Em acompanhamento clínico, aqui a gente também conversando um pouco mais sobre teste. A gente consegue solicitar testes em série ou em paralelo. E o enunciado, ele vai nos trazer alternativas para a gente definir o que é um teste em série, o que é um teste paralelo, e marcar a alternativa correta. E a gente vai lembrar do tema da física lá do ensino médio, sobre circuitos. Então, testes em série são testes que nós fazemos um após o outro. Testes em paralelo são testes que nós fazemos vários e são juntos, né? São testes feitos ao mesmo tempo. Então, testes em série é aquele que a gente faz um após o outro. A gente faz em nível ambulatorial. É quando aquele paciente, ele faz, por exemplo, uma citologia oncótica, um papanicolava, ela vem alterada. E a gente pode encaminhar para a colposcopia, que é outro teste. Depois encaminha para a biópsia. E a gente para quando a gente consegue, pela decisão clínica, firmar o diagnóstico. Então, testes em série, eles aumentam a minha especificidade e são feitos um após o outro. Já testes em paralelo, é aquele teste que eu faço muito mais no ambiente de hospitalar. Eu tenho um paciente, por exemplo, com síndrome gripal, e aí está bastante espineico, dessaturando, precisa internar. E eu posso fazer vários testes ao mesmo tempo, para quê? Para aumentar a minha sensibilidade em busca do diagnóstico. Com essas informações, a gente fica realmente com a letra A como nosso gabarito.